Em último caso, como utilizar os dados dos textos de apoio de forma indireta? Perde pontos? Eu diria o seguinte, eu sei que é uma forma diferente de falar que perde, mas no Enem a gente não considera que perde pontos, tá Carol? A gente considera que deixa de ganhar, é diferente. Se, ó, veja comigo, o Enem só exige obrigatoriamente, esqueçam aqueles materiais aí que eu já vi muito pessoal falando, ah, pede, tem que ter três repertórios, quatro repertórios, não. Exigência mínima do Enem é um repertório muito bem contextualizado, tá? Isso para a competência 2. Agora, se você quiser provar alguma coisa muito bem provada para alguém, concorda comigo que você tem que usar de mais recursos, mais repertórios? Você tem que fazer isso, isso é um caráter dissertativo, isso é uma característica do texto dissertativo. E essas estruturas que eu estou passando são baseadas em repertório. Se porventura aí vem a sua pergunta, você utilizar de alguma forma o texto de apoio, você não deixa, você não perde pontos, sinceramente, você não ganha pontos a mais, tá? Vamos supor que você tenha feito um repertório muito bem feito lá na introdução, perfeito. Ficou sem capacidade aí, de repente, no momento, capacidade de um tema adequado, mas não tem ideia, né? O tema surpreendeu todo mundo. Você pode usar o texto motivador em última instância, tá, Carol? Em última instância, usa os textos motivadores, tá? E se for usar, lembra de usar sempre parafraseando, pelo menos parafraseando, porque aí não constitui cópia, porque se constitui cópia, se você deixar igualzinho o texto motivador, aí o seu texto, ele pode sim ser zerado, tá? Ser anulado, tudo bem? Então, cuidado com esse detalhe importante. Transcrição e Legendas e Legendas por Quintena Coelho